É aqui no Rebouças que a gente está, segundo os moradores que estão reclamando da falta de segurança e do aumento da violência aqui. Nós estamos na praça, em frente à Arena da Baixada, e aqui os moradores reclamam dos assaltos que vêm acontecendo. São três assaltos, pelo menos, nas últimas 24 horas. Os assaltos aconteceram às 9 da manhã, às 10 e meia da manhã e também ao meio-dia. Nós temos, Lucas, inclusive uma imagem que choca bastante, que é uma mulher caminhando pela calçada. Repare que ela está distraída ali com o celular na mão. Ela não percebe que dois homens vêm por trás e ali arrendem, roubam a bolsa e o celular dela que estava na mão. Só que ela fica desesperada, ela grita no momento. Dá até pra gente ouvir o desespero dela, o pânico que ela ficou, porque a câmera tinha som. Dá só uma olhada. E tudo isso em plena luz do dia, como esses assaltos vêm acontecendo e os moradores falam que sempre praticados por essa mesma dupla, dois homens. Numa das tentativas de assalto, eles foram abordar uma mulher que saía com o carro da garagem e deixaram o boné vermelho cair no chão. Os moradores pedem mais segurança e pedem também atenção, já que a maioria das vítimas são mulheres distraídas. Olha só o depoimento do morador. Cada vez mais constante esses casos de assaltos e principalmente com presença de arma, né? E você pode ver até no vídeo que até não tem horário. A luz do dia, 10 horas da manhã, meio-dia. Os assaltantes estão cada vez mais sem medo e sem vergonha de assaltar mesmo. As pessoas mais desatentas, as mulheres sozinhas. Ali como a região também são de ruas muito arborizadas e mais escuras, é o lugar perfeito para esses assaltos. Por mais que a gente tenha postos policiais ali perto, os assaltantes não têm vergonha mesmo. Eles vão lá e assaltam na cara dura. Olha, e esses dois que agem na cara dura costumam ser bem agressivos, como relatam os moradores e as testemunhas e também as vítimas. Escuta só. Relatos até de alguns moradores da região que viram esse vídeo e presenciaram os mesmos assaltantes assaltando hoje um pouquinho mais perto da Arena da Baixada com a mesma roupa, com o mesmo carro, com o mesmo jeito. Eles vêm devagarzinho ou até eles vêm pedindo ajuda. Muitas vezes vêm pedindo um cobertor para algum vizinho e vão lá e assaltam a casa, pedindo um copo d'água, pegando a pessoa mesmo desprevenida por trás, assim, né? Mas é sempre mais quieto. Não chegam gritando, não, e fazem o assalto. A nossa produção entrou em contato com a Delegacia de Furtos e Roubos para saber os detalhes, até a estatística dos furtos aqui no bairro Rebouças, mas eles disseram que não foram informados. Então, essa vítima que a gente viu aí na imagem, que grita que teve a bolsa e o celular roubados, ela não compareceu à Delegacia para fazer o boleto de ocorrência. E a gente deixa aqui um alerta para que essas vítimas compareçam, sim, à Delegacia para fazer o BO, que é super importante.